Você acredita agora? Você acredita agora, cachorro? Eu sempre acreditei. Você joga direto. Você que sabe. Aqui está a placa dela. Aqui está a documentação, tudo certinho. Aqui é o papel da transferência, tá bom? Está tudo certinho aqui. Só você pegar. Essa é a sua responsabilidade agora. Então é isso aí, mais uma vez. Obrigado, tá? Foi os 3 reais mais pegados da minha vida. É uma pezinha, hein? Está vendo? Espera aí, espera aí, espera aí. Deu ruim. Aquilo foi um foguete, será? Será que aquilo ali foi um foguete? O cara falou que ia pôr fogo. Vamos apagar. Viagem agora. E aí, Tubarão? Cadê a revulada? Bora então, cachorro? Partiu? Bora. Vamos começar a correria. Hoje é correria, né? Hoje vai ser correria. Você não parou, não. Desde a hora que você levantou. Eu levantei. Galera, o que acontece? Começando mais um vídeo novo aqui no canal. Esse vídeo vai ser específico para você que não acredita nas ações, tá ligado? Hoje o Bruno vai estar entregando o prêmio lá da moto que ele sorteou. Qual a moto que é mesmo, Bruno? Uma Titã 160. Aí, saiu, bateu 100% ganhador, escolheu a moto em vez do Pix, né? Escolheu a moto, em vez do Pix nós já vamos entregar. E é daqui da cidade aí, né? É fácil ganhar, é só você participar, não tem jeito. O Bruno vai estar entregando o prêmio hoje no caso da moto. Tô indo lá buscar o reboque, pegamos o carro de uma amiga aqui emprestada, do Bruno. Salve, Bruninho, só força, hein, cachorro. E vamos lá buscar o reboque, colocar a moto em cima, pegar os fogos, organizar tudo para poder entregar a moto para o ganhador, certo? E para você que não acredita, fi, hoje você vai passar a acreditar, você vai ver. Pronto, vamos pegar o reboque. Ah, o Javier já tá conectado aí, meu filho. Rapaz, meu carro não ferveu, mano? Cheguei aqui, viado, de água, mano. Vamos preparativos, ó. Reboque, ok. Agora vamos buscar a cinta, mas o carro não tava lá para poder amarrar a moto, mas vamos voltar lá que já vai dar certo também. Olha aí o teu filho aí, ó. E aí, Antônio? Essa parada aqui já tá travada, olha aqui, ó. Eu mentira. O que? Só apertar o cabelo aqui, o cravo que ele bate. Você vai baixar o cravo? Não, fechar o teto. É verdade. Fechou, amor? Espera aí, deixa mais. Fechou. Dá um talentinho, né? Para chegar limpinho, né não? Chega bonitão. Aí, dá uma lavada no carro, no rebote. Uma porra. O Bruno que vai gostar, né? Pegar o carro limpinho e pá. É o mínimo, né velho? Chama. Calma aí que eu vou filmar vocês colocando. Espera aí. Calma aí. Natão. Esse eu não frago ruim. Vem cá, eu tive aí. Não faço ideia. Mano, tem que prender ela, fiado. Quer botar assim? É. Qual os lugares que... Dá moral pra esses meninos, mano. Vai ficar a base de um bicho. Vambora, cachorro. Vambora. Vamos fazer a entrega, galera. Vambora. Entregar a moto pro ganhador. Deve tá doido lá esperando. É, galera. Parei aqui pra fazer umas cenazinhas, ó. Vai ficar bacana lá no Instagram, tá? Vou tirar umas fotos ali rapidinho. Bora, segura aí. Aonde você quer tirar? Vai parar ele aqui e você tira a foto aí em cima do carro. Vamos aí. Bora. Você tá suando, hein? Ah, sol do caralho. Tem gente que acha que é fácil. Ah, vai nessa, fiado. Vó corre, fiote. A sorte que foi da mesma cidade, galera. Se fosse de longe, a gente ia ter que ir em outro estado, outra parada. A gente ia também, tá ligado? Galera, não importa de onde que você é. Pode participar, tá ligado? Chega na sua casa do mesmo jeito. Ei! Ô, e o coração, tá? Como? Dá um mil por hora. Vamos embora, fiado. Vamos fazer essa entrega. A menina farmácia preço baixo mesmo ali. 3,65 centavos. Bora, bora, meu piloto de fuga aí. Vamos embora. Vamos lá pra vocês verem a entrega, pô. Pô, vai no talento, hein, cachorro. Sabe dirigir? Sabe dirigir? Não sei não, velho. Nossas falhas têm que ser corrigidas. Vai tomar no seu. Não vou nadar, porra. Eu tive moto. Como é que é? Cara, foi me tirando falando que eu não sei dirigir. Vai devagar por causa de Bruno em cima, hein. Que eu não sei pilotar. Quer focar o confete também, cachorro? Sou, tem qualquer coisa. Vai bater. Vambora. Você tem isqueira aí, ó? Não sei não, né? Ô, solta o foguete e você joga o isqueiro pra mim. Já é. Fechou? Bora, galera. Vambora. Fazer uma baguncinha na city. Tinha uma porcão, dô. Tinha uma porcão. Acende embaixo. Embaixo. Tá acabando o carro. Olha os pio, hein. Vai mais devagar, ó. Vai mais devagar. Vai dar pra acender, ó. Vai. Vai não. Na hora de parar, você acende. Não vai não. É aqui? Pera aí, galera. Tenta acender. Vai tentando acender. Bota por dentro da camisa. Aí, acende, acende as trens aqui. Não vai dar não, velho. Não vai chegar a hora. Olha o Elvão no toque aí. Olha o Elvão. Vambora. Fuzina o treino. Fuzina o treino. Fuzina. 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 Deixa eu filmar no celular, velho. Fuzina aí, moleque. O bichinho tá filmando. O bichinho tá filmando. Vai lá, não. Joga o isqueiro. Vai estourar. Vai estourar. Vai estourar. Vai estourar. Vai. Um fio. Um fio, um fio. Fuzina o treino. Caralho A monta é sua A monta é sua A monta é sua Pode chegar também Você autorizou a comprar É Gente Ela traz a monta A monta é toda Mais uma vez Eu sou grato Você já falou Passou de uma Passou de outra Não deu E agora chegou a hora de você Você não vai parar de participar Uma hora chega a ver A equipe vai te entregando Só precisa ir lá E fazer a papelada A gente vai ver também A habilitação A gente vai botar a linha no WhatsApp E a gente vai marcar tudo certo Tá zero Só ver um pouquinho Bateria Zé Bateria Acabou? Acabou não Quanto que ela ganhou? R$3,55 R$0,55 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 Eu vou deixar aqui pra ela Dar uma palavrinha pra vocês Que participam pra vocês que me acompanham O que você tem a falar? Galera, eu sempre participava Gastei mais de R$0,00 E nada Mas a gente nunca desiste Sempre vai atrás Com a fé que um dia vai ser a gente Agora chegou a minha vez E estou motorizada Galera, então é isso aí Foi os R$3,55 Que você dá os mais bem investidos da vida dela E você que está bebendo agora Pode ser o próximo ganhador, beleza? Tamo junto Brigadão E é nóis A última tirada é de Giro da Mórtica Agora é sua Achou É isso, ó Acredita, galera Acredita Participe Valeu A ganhadora aí Dá um jóia que vai pro canal esse Toque, tá? Se aconselha, galera, a participar? Participa Fala aí, quanto você gastou mesmo? R$3,65 É a fézinha, né? Tá vendo? Isso mesmo A hora que eu fui pelo bilhete premiado Ninguém tava ganhando bilhete premiado Falei assim Ah, eu vou ganhar bilhete premiado Não ganhei Mas levou o prêmio principal É Que é o melhor, né? Pelo menos a moto É isso aí Participe, galera Participe A próxima é o quê? A Broisona C60 E o Alisson ficava assim Participa Vai fazer sorteio do Polo E no Polo a gente comprava, comprava, comprava Não era parceiro Uma hora vai Uma hora vai Tem que fazer a fézinha Joga pouquinho Não tem que jogar muito É pouco Porque se você ganhar é pra te ajudar, entendeu? Que nem aconteceu agora Exatamente Quem não joga não não é Só ganha quem participa Top Agora, galera A gente vai lá entregar o carro Guardar o reboque Mas antes Eu acho que a gente vai colocar a Broisona aqui em cima também Pra fazer uma ceninha pra vocês, né? Eu posso mostrar isso daqui? Tá vendo? Ela negoçando e tal Pode, mano Pode, tá certo Aqui Você pediu o quê? Você pediu o quê? O ganhador aí que é dom de farmácia É dom de farmácia É uma caixa da la fila Pra compensar os 3,65 centavos, tá doido? Não pode ser de graça não, mano Não é boa Tchau, Ramula mesmo, né? O que você acha disso? Ele é um gostosão Mano, ele pediu o cara mesmo O cara foi pegar Aí, Bruno Toma, te presente aí, meu filho Um presente pra você Valeu, amigo Obrigado Vem, eu não acredito que o Bruno fez isso, mano Não acredito Você não dá atenção lá? Você vai aparecer lá agora também E aí, olha lá, João, mano Vai sair no YouTube, ó Amanhã você vai mandar um link pra ele pra vocês assistirem É um vlogzinho da entrega, entendeu? Gente, eu vejo Eu só não tô lembrando o seu nome agora Mas eu vejo Você já chegou Deve ter visto alguma coisa Já é 6 anos já mexendo com isso A Hornet É Ô, valeu pelo carinho Atenção e parabéns aí Pela conquista nova de vocês, viu? Falou, Bruno Valeu Ei, mostra no vídeo que o brinde é pra você também É, nós ganhamos o brinde Nós ganhamos o brinde Aí, cachorro Agora a nova Enércio inteira fica como? Você tá doido O povo tá... E no centro ainda Isso foi muito bom, Bruno No centro o ganhador Aqui, ó Geral vai falar agora, filho E o centro a galera Tudo curte, né, velho? Conversa, já trabalhei cedo Eu sei como é que rola, mano Todo mundo sabe que tudo Todo mundo sabe usar assunto da cidade no centro Galera, tudo fala, filho Entendeu? Ó, moto foi entregue Pra você que não acredita Vai lá aí, Bruno Você tá doido Ó, você que não acredita Você só tá perdendo a chance de ganhar É E você que acredita, meu Continua fazendo sua fézinha Que a hora vai chegar a sua hora aí, velho Glória a Deus, aleluia Ó, pra você que não participa Você não ganha mesmo não Pra ganhar tem que participar Só ganha quem joga Pega a chuta lá, tem que ir lá, ô Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí, cheguei Ó, galera Pega a visão, hein Pera aí Pera aí Vai ficar ruim, velho Tem que ser daqui assim Pera aí Desculpou pra gravana Ó, vinte esse Passei andando, passei andando mais Amei Andando um pouquinho, Chase Pra frente Rapaziada, é o seguinte, ó Por apenas Seis centavos Você tá concorrendo a Sabrois Ou quinze mil reais No seu Pix, galera Além da Abrois Ainda não restam Três bilhetes premiados Achou o bilhete Cem mil Ganha quinhentos reais Achou o bilhete Duzentos e cinquenta mil Ganha quinhentos reais No seu Pix Achou o bilhete Trezentos mil É mil reais No seu Pix Achou o bilhete Quatrocentos mil É mil reais No seu Pix Galera Últimos vinte e cinco por cento Da ação Eu posso tá chegando Na sua cidade No seu bairro Pra te entregar essa moto O ganhador escolhe Sorteio feito Pela Loteria Federal, parceiro, ó Pega a visão Deixa eu fazer uma paradinha aqui agora Aí, rapaziada Vai ser sua, acredita Vai ser sua, é? Vai ser sua, é? Vai ser sua, é? Peraí, 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 peraí Deu ruim Aquilo foi um foguete, será? Será que aquilo ali foi um foguete? O cara falou que ia por fogo Vamos apagar, doido Tem que apagar Tem que apagar Tem que apagar Tirar as folhas secas de perto De perto, viado Peraí Tirar as folhas secas de perto Tá ligado? Entendeu? Tá ligado Tá ligado Tá ligado Cair só queima aqui perto O cara falou ainda, viado O cara falou, né? Tá ligado Aí apaga, ó Já era Resolvemos o corre Filme isso aí, Bruno Depois daquela correria, né? Pensa que acabou Pega um bacon, é? Pega um pedaço de uns meio quilo, pelo menos Vamos fazer a feira aqui, né, galera? Deixa eu botar aquela geladeira lá Hoje vai ficar bonito, hein, cara? Não vou nem sair de casa mais agora Falta só o... Nós pegamos, Bruno Alface, só alface Pega um alface lá E é isso Hoje ainda eu tenho que ir pra academia, Calabrisa E é pra eles que tem carnão, senhor É, eu peguei assim, ó Esse aqui, ó Pega esse aqui, ó Já era um baconzinho Leva também Bota ele também Vai levar também? Leva Doze Doze, cinquenta Galera Partiu Dois carrinhos Leite Oogurte Mais alguma coisa, Elson? Lembra aí Você bebou mal, né? Não Peguei nada estranho Pega aí, pega uma pimenta boa aí também Um molhinho Bora Vai ter que ter... Tinha Tinha Foi, Calabrisa Foi, Calabrisa Foi, Calabrisa Tinha 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 Aí, ó Foi? Foi, Calabrisa Bora A J é o C, tá? Bonitão De novo? Pô Só Só Prato Aquela filha Que tava lá Se falar isso com ele Vai com ele, Capitão Vai no barro Aqui Vou pegar a morte Deve ser que eu vou na academia também, velho.